Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 4 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira que traz ao vivo informações pra gente. Oi Ney, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Olha só Renata, com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o país voltou à normalidade. Essa é a avaliação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin. Segundo o ministro, o governo vai manter as reuniões diárias para monitorar a situação do país. Nossas reuniões continuam, as avaliações continuam, os acompanhamentos continuam, até, como eu disse já em outra entrevista, até que todos os aspectos da questão estejam devidamente equacionados, sanados, resolvidos. E aí todos os aspectos incluem as questões dos acordos firmados, dos compromissos assumidos por cada parte. E nós estamos 24 horas no ar zelando, nós e o governo, nós são todas as agências do governo, zelando para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam devidamente cumpridos. Sérgio Etchegóin disse ainda que não há motivos para prorrogar a garantia da lei e da ordem. No dia 25 de maio, o presidente Michel Temer autorizou o uso de forças federais para liberar rodovias em todo o país. Esse prazo termina hoje. Falando ainda sobre combustíveis, Ivan Monteiro foi nomeado pelo Conselho de Administração da Petrobras para assumir interinamente o comando da empresa. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. Segundo o presidente, o governo mantém o compromisso de recuperação financeira da empresa. Vamos assistir agora a um trecho do que disse Michel Temer. Meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses dois anos. Portanto, nós continuaremos com a política econômica que, nestes dois anos, retirou a empresa do prejuízo e a trouxe novamente para o rol das mais respeitadas no Brasil e no exterior. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. E Ivan Monteiro, naturalmente, é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. A recuperação da Petrobras veio para ficar. Quase 6 bilhões de dólares. Este foi o valor que o Brasil exportou a mais do que importou de outros países no mês passado. Apesar da greve dos caminhoneiros, a expectativa para o ano não foi comprometida. O Brasil exportou mais do que importou de outros países em maio. O superávit no mês foi de quase 6 bilhões de dólares. Destaque para o crescimento nas vendas de bovinos vivos, petróleo bruto e soja e derivados. Aliás, maio foi o melhor mês da história em relação ao volume de soja embarcada. 12 milhões de toneladas. O resultado foi o terceiro melhor já registrado em um mês de maio, desde o início da série histórica do governo, em 1989. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a paralisação dos caminhoneiros teve impactos, tanto nas importações quanto nas exportações do mês, mas não compromete a expectativa para este ano. O saldo comercial anual esperamos que encerre na casa dos 50 bilhões de dólares, com o crescimento tanto da exportação quanto da importação. E realmente duas semanas não é suficiente para comprometer o movimento de um ano todo, que é um movimento muito significativo e vem crescendo desde o ano passado. Olha, e o mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,65%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,18%. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto